Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá amigos ouvintes, queridos da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Estamos dando continuidade ao estudo da obra No Invisível, essa obra de Leandrini que vai falando sobre a mediunidade, sobre a experimentação mediúnica. Estamos no capítulo nono que ele fala sobre as condições de experimentação. A gente resolveu parar um pouquinho para falar sobre a questão da experimentação. Já que em nossas casas espíritas, a experiência mediúnica, o fazer mediúnico, ele tem como objetivo o socorro, a consolação, o esclarecimento. Nós caminhamos por aí. São poucos os grupos espíritas que se dedicam à parte da experimentação científica. São poucos ainda, não é? Mas, de qualquer jeito, os cuidados que Leandrini vai recomendando a todos nós, eles servem para a nossa atenção a esse labor mediúnico. E, muitas vezes, dentro das características da espontaneidade com que os espíritos se comunicam, a gente vai confundindo espontaneidade com descuido. E, a partir daí, a gente entra naquilo que Jesus falou, que é a invigilância. A gente começa a não ter tanto cuidado. A gente começa a ignorar as leis dos fenômenos. E, muitas vezes, a gente vai entrando, assim, numa displicência em relação a esse trabalho, o trabalho mediúnico, que está lá no Evangelho. A Kardec falando, gente. Então, os espíritos falando. A mediunidade é a coisa santa e deve ser exercida santamente, religiosamente. É claro que esse santa não está ligado a nenhuma atitude de misticismo, mas está relacionada a uma atitude de respeito e de cuidado constantes. Então, Leandrini, ele, nesse capítulo nono, que vai falando das condições, ele continua nos falando assim, né? Entretanto, é preciso reconhecer que as exigências e os procedimentos dos cientistas podem ser justificados, numa certa medida, pelas fraudes, com o auxílio das quais, muito frequentemente, simularam ou mascararam os fenômenos. Então, o cientista, nesse momento de Kardec, nesse momento de Denis, em que ele vê tantas fraudes, tantas dificuldades, tantas coisas acontecendo, a gente começa a entender, né? Ele entende que esse usar o médium, muitas vezes, como cobaia, tem a ver pelas fraudes que começaram a acontecer, como acontece em qualquer situação que a gente vive, né? As pessoas, as almas humanas, né? As pessoas dentro das suas ambições, dos seus interesses pessoais, muitas vezes, sobrepõem aquilo que é justo, aquilo que é digno, aquilo que é saudável, a essas questões todas. E aí, começa a fraudar. E aí, Leandrini fala, Então, é aquele cuidado que o médium tem que ter. A gente sempre fala isso nas aulinhas de orientação mediúnica, né? Que o médium, ele não é um produtor de fenômenos. Ele é intermediário, ele é médium, né? Na verdade, os espíritos é que produzem o fenômeno através do médium. Então, ele não é obrigado a sentir, ele não é obrigado a falar aquilo que ele não está sentindo. Ele não é obrigado a descrever a percepção que ele não está tendo. E muitas vezes, os espíritos até fazem isso conosco para provar, assim, a nossa fidelidade, a nossa honestidade dentro da tarefa. Então, pode acontecer que numa determinada tarefa, e a gente quando fala, principalmente naquelas ligadas à fala, à transmissão de mensagem, através da psicofonia, pode acontecer de não ter um espírito que queira se comunicar. E aí, o que o médium vai fazer? Ele vai forjar uma comunicação? Não. Ele pode, muitas vezes, até sinceramente falar, né? Já que não há um espírito se comunicando, dependendo da situação, ou ele fica quietinho, ou então ele pode fazer uma prece, né? É fazer um momento, se na reunião é aguardada aquela comunicação, fazer uma prece, fazer algo que seja útil e que harmonice, que envolva o ambiente. Daí, a necessidade do médium estudar. Porque se o médium estuda, ele vai ter elementos a apresentar a espiritualidade. Nesse momento, até, em que não houver uma comunicação, e ele puder fazer uma prece, é claro que ele terá no seu, em si, né? O componente da utilidade, do vocáculo, da palavra, tudo isso para surgir. E também a gente pensa na formulação de hábitos. Se o médium, ele tem a percepção da sua necessidade de ser um cooperador da espiritualidade, e não um mero instrumento passivo, ele vai ter o hábito do estudo, ele vai cultivar o hábito da prece, ele vai cultivar o hábito da vigilância dos sentimentos, dos pensamentos, ele vai ter o grande esforço, né? De cultivar pensamentos saudáveis, já que o ambiente é a base, essa produção do pensamento é a base da atração dos bons espíritos. Vai, como médium espírita, procurar trabalhar, gente, essa nossa reforma moral, que é difícil mesmo. A cada momento, a gente vai surpreendendo as deficiências nossas. Então, a gente pode, se a gente não consegue trabalhá-las todas, que é impossível, numa única encarnação, a gente trabalhar todas as nossas dificuldades, mas a gente pode, pelo menos, pelo menos, ter consciência delas. e tendo consciência delas, vai ser mais fácil a gente detectar os assédios. O que acontece, não em função da espiritualidade, que está sendo ruim para nós, mas em função da nossa base, a nossa base que está nos oferecendo. Então, a gente vai percebendo isso e vai tomando consciência e vai, muitas vezes, até pedindo assim, ah, meu Deus, me ajuda a melhorar um pouquinho, me ajuda a trabalhar essa dificuldade. E ele vai dizendo, então, quer dizer, como alguns médios acabam fraudando em função de terem na cabeça que tem que ser aquele constante produtor de fenômeno mediúnico, e aí eu me lembro bem da médium Ana Prado, que ela, na obra, através de Chico Xavier, naquela obra bonita, Instruções Psicofônicas, através do nosso Chico Xavier, que eram mensagens recebidas, e tem, na lição 50, que ela intitulou de observação oportuna, é muito bonito, quando ela, a gente não vai trazer a mensagem toda, mas ela diz que ela, Ana Prado, para quem não sabe, foi a grande produtora do material, das materializações lá no norte do país, inclusive é uma obra muito interessante do doutor Nogueira de Faria, cujo título é O Trabalho dos Mortos, que traz até as fotografias dos espíritos que se comunicavam, assinaturas, no fenômeno da escrita direta, tudo isso, ela produziu, mas ela fala, que de todas as fenômenos, vou até ler um trechinho, colaborei na materialização de companheiros desencarnados, na transmissão de votos do além, na escrita direta e na produção de outros fenômenos, destinados a formar robustas convicções em torno da sobrevivência do ser, além da morte. No entanto, ao redor da fonte de bênçãos que fluia incessante junto de nossos corações, deslumbrados, não cheguei a ver o despertar do sentimento para o Cristo, o único processo capaz de assegurar a nossa redentora doutrina, o triunfo que ela merece na regeneração de nós mesmos. Então, ela fala, né, que, na verdade, o maior fenômeno que a gente pode ver, e eu vou colocar aqui, lembremos o grande mestre do vinde a mim, vós que sofreis, e colocamos-nos a serviço do próximo, esperemos que a curiosidade terrestre acumule méritos adequados para atrair a assistência construtiva do mais alto. porque somente pela pesquisa com trabalho digno e pela ciência enriquecida de boa consciência é que a mediunidade de efeitos físicos se coroará na Terra com o brilho que todos lhe desejamos. Então, ela fala da ciência, ela fala da consciência, ela fala de atrair a curiosidade, sim, porque muitas vezes a gente pensa que através do fenômeno a gente vai converter o outro, mas ela fala tem a ciência e a consciência, e o que seria essa consciência? Seria a partir da observação do fenômeno mediúnico, nós retirarmos as ilações, as consequências morais, e isso, gente, é para o médium e é para o usuário da mediunidade. quantas vezes nós estamos nas nossas reuniões e quando eu falo na reunião pública pode ser até presencial e pode ser até virtual e quando nós nos propomos assistir realmente a reunião pública, não só ouvir, estamos ali sentadinhos naquele momento, sintonizados com a nossa casa espírita e aí nós observamos o trabalho ocorrendo ali, a beleza do trabalho ocorrendo ali e a gente percebe o passe chegando, a gente percebe que melhorou a ambiência na nossa família, tudo bem, a partir daí vai ficar só o fenômeno pelo fenômeno ou a gente vai tirar alguma conclusão dali para melhoria de nossa vida? É isso que vale a pena repensar. Então, amigos, estamos aqui pelas ondas queridas nesse jubileu de ouro da Rádio Rio de Janeiro do programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estamos estudando o capítulo 9 da obra No Invisível de Leão Deni intitulada Condições de Experimentação e ele continua a nos falar assim, né? Essa questão da fraude dos médicos, ele foi observado várias vezes. Daí a reserva bem legítima de alguns pesquisadores e a obrigação em que se encontram de eliminar nas experiências tudo que tem um caráter suspeito, todo elemento de dúvida, toda causa de ilusão. É evidente que no fenômeno de transportes, por exemplo, será preciso um grande acúmulo de provas de uma evidência recusável para crer na desmaterialização e na reconstituição sucessivas de objetos que atravessam as muralhas, mais do que admitir que eles foram trazidos por alguns dos assistentes. E sobre esse fenômeno, eu tenho uma experiência a contar, aliás, duas experiências a contar. E todas as duas envolvendo o núcleo espírita Pedro e Paulo. Bem, uma foi quando havia reunião de materialização que eu não participava, mas companheiros participaram e na época eram vários companheiros relatando o fato. Essas reuniões aconteciam na casa do nosso irmão Walter Faria, que foi o fundador da casa, um médium de efeitos físicos potentes e isso lá na Rua Baronesa. E havia a sala da reunião. E a reunião de materialização era feita com o objetivo de cura. Era o trabalho de cura. E naquele momento, né, era preparado aquele grupo, tinha o grupo de médiums, tinha ele como aquele médico oferecia o ectoplasma e naquele dia foi um entre as pessoas para a cura, tinha uma pessoa um policial, né, assistindo para ser beneficiado daquela reunião. E quando acabou a reunião, ele falou assim, não sai ninguém daqui. Vou revistar todo mundo por causa da minha arma. A arma dele havia sumido, ele botou a mão no local lá, no coldre, né, e estava lá sem a arma. E aí, na verdade, né, ninguém sai daqui. E aí os espíritos falaram, ainda através do irmão Walter, está lá do lado de fora, está no tanque. E aí, mesmo assim, ele com a questão do policial, não sai ninguém daqui, ficou todo mundo ali. E aí, quando ele vai no tanque, estava o revólver lá. Quer dizer, foi um fenômeno de transporte, certo? Foi um fenômeno de efeitos físicos. E, com certeza, ele havia entrado com a arma, ele sabia que havia entrado com a arma, ninguém pegou. E aí, ficou claro, né, o fenômeno. E outra feita, aí foi a minha experiência pessoal. Eu iria fazer o concurso, o concurso é público, não é, fazer o concurso. e a gente sabe que na época do concurso, naquele momento, então, agora eu não sei como é que está, mas a gente, três dias antes, arrumava o cartãozinho de inscrição, os lápis que tinham que ser usados, caneta, tudo certinho, né, para não haver problema no dia, na ida. E aí, naquela, naquele sábado, né, era véspera do concurso, eu organizei, vou organizar tudo e daqui a pouco, cadê o cartão da inscrição? Ah, meus amigos, eu fiquei apavorada. E aí, vi nos livros, né, e fui, nos livros todos, aquilo tudo, no espaço em que eu estava estudando, e cadê o cartão da inscrição? E nenhuma bolsa, nada disso. E eu lembro que uma mãe, quando é bela, ela, naquele momento, ela correu, posso falar o nome do jornal, que não está mais em circulação, do jornal dos esportes, que tinha lá assistente ao estudante, e aí, eles falaram que ela fosse no DASP, que era Organização de Serviço Público, para ter uma autorização. E aí, minha mãe veio, mas a gente começou a procurar. E aí, a minha avó, naquele momento, falou assim, ah, tudo é possível. Então, procurou dentro de casa e tudo, tudo, gente, tudo, até em casa, onde pudesse estar. E na casa da vovó, tinha o chamado Quartinho dos Fundos. E o Quartinho dos Fundos, o que que tinha ali? Tinham luças, roupas, quando vinha a família toda. então, eram situações, eram elementos, utensílios, cama, mesa e banho, que só era usado quando vinha a família toda, na época das grandes reuniões familiares, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, assim. E aí, a minha avó pegou lençol por lençol, gente, olha a paciência, vendo a Niela, e eu lembro a Tia Diva, para ver se achava nada. E meu avô foi alguém hiper organizado, vocês imaginem, gente, ele quando, ele já desencarnou, há mais de, há mais de cinquenta e poucos anos, por aí, cinquenta e três anos, cinquenta e seis anos, cinquenta e seis anos que ele desencarnou. E ele deixou tudo tão organizado, que ele escreveu assim, Luísa, que era o nome da vovó, quando eu morrer, então ele tinha uma sociedade funerária, que ele fazia a paz, que via tudo, ele teve, eu tinha um seguro, tudo anotado, a ponto, gente, da minha avó, e naquele momento, os companheiros sabem disso, custava muito a sair a pensão, a vovó, em pouco tempo, quer dizer, teve o tempo do seguro, que, na verdade, as despesas foram feitas ali, durante alguns meses, e depois ela começou a receber a pensão, imediatamente, sem problema nenhum, então, muito organizado. Então, os documentos dele, as questões dele, não foram mais usadas, porque não houve necessidade. E naquele momento, eu estava com, é, dezenove anos, o vovô desencarnou, eu tinha treze, quer dizer, há seis anos, que a pastinha lá, a maletinha de documentos, não era aberta. E aí, a minha avó, assim, bem, como tudo é possível, né? E ela, depois de ver aquilo tudo, né? Ela abriu, pegou o cadeado, e abriu a chavinha, da maleta do vovô. E observa, estava o meu cartão, de inscrição, e em cima, a moeda, de, do denário. E que moeda do denário era essa? O irmão Walter participou, junto com o doutor Alexandre Dias Filho, que era um companheiro espiritualista, né? É, da UFIR, Ordem Fraterna Irmão Ramurti, de um trabalho, junto com o, o, esse doutor Alexandre Dias Filho. E ali foi feito um trabalho mediúnico, os dois juntos, que era uma situação de psicofonia, ou de psicometria, desculpe falar assim. E aí foram, o irmão Ramurti levou o irmão Walter, e o doutor Alexandre Dias Filho. E quando eles voltaram, eles voltaram na mão de cada um, havia uma moeda de um denário, porque foi um trabalho, uma pesquisa, né? Lá no tempo de Jesus, num denário. E aí, é o irmão Ramurti, deu pro irmão Walter, esse denário, quer dizer, na verdade foram dois denários, e o irmão Walter levou para o núcleo espírita Pedro Paulo, que era até usado na evangelização, para mostrar, né? A moedinha, o tempo de Jesus, tudo isso. E esses dois denários, ficavam na biblioteca da casa. Sempre. Então, sempre que a gente da evangelização precisava, alguém precisava, né? Pegava, e ali as crianças faziam técnica de impressão, as atividades diferentes, ficavam sempre ali, numa, num posto na biblioteca da casa. Um dia, o denário, um dos denários, desapareceu. Desapareceu, e aí procura aqui, procura ali, foi alguém da evangelização que levou? Não, porque se levava, e como era na biblioteca, que se levava, você devolvia, tudo isso. E ficou aquela situação, né? De não aparecer. Aí, imagina, né gente? Imagina só. Quando, apareceu na minha casa, né? E num local, que não era aberto, eu imediatamente liguei para o núcleo. E falei assim, irmão Falte, irmão Falte, é, aí contei o fato todo, que eu contei para os amigos, para os ouvintes queridos. E ele falou assim, é, deixa eu falar uma coisa. O denário, na verdade, foi roubado. E aí, irmão, a morte, olha só, apareceu, e falou assim, olha, esse denário foi roubado. Se você quiser, eu trago de rastros, a pessoa que roubou esse denário. Olha que interessante. E aí, eu falei assim, não precisa trazer de rastros, não. leva para a casa de uma de nossas irmãs, que eu tenho certeza que ela vai, que vai voltar aqui para casa. E aí, eu lembro que eu falei assim, ah, irmão Falte, mas para a minha casa, eu muito nervosa, imagina que eu vou ter que fazer a prova amanhã, isso me deixou muito nervosa, de sumir, o sumiço do meu cartão, tudo isso. Eu disse, não, pode ficar tranquila, que você vai fazer essa prova, vai sair tudo muito bem, você vai passar, e até previu, realmente, eu fiz a prova, graças a Deus, foi muito bem, passei, foi o meu emprego, durante o tempo todo, foi tudo muito bem. Mas olha aí, meus queridos, ali é um fenômeno de transporte, assim, com as provas irrecusáveis. Primeiro, o meu cartão de inscrição, jamais poderia estar numa maleta que há seis anos não era aberta, né? E segundo, o denário também, porque poderia até, meus amigos, olha que coisa séria, aparecer na minha bolsa. Se aparecesse na minha bolsa, eu poderia pensar assim, será que eu peguei, eu esqueci de entregar? Mas apareceu num lugar, e numa circunstância, com uma prova irrecusável, irrecusável, de que não havia sido tirado. Então, é essa condição de experimentação, é essa situação que Leão Deni fala aqui, é evidente que no fenômeno dos transportes, por exemplo, será preciso um grande acúmulo de provas, de uma evidência irrecusável, para crer na desmaterialização e na reconstituição sucessiva de objetos que atravessam as muralhas, mais do que admitir do que eles foram trazidos por alguns dos assistentes. Entendemos, amigos, como é que as coisas se processam, e como é que é necessário ter um cuidado. E ali, a gente teve todas as provas, né? Eu só lamento de, na época, a gente não ter celular para filmar, né? Mas foram provas irrecusáveis, de que o fenômeno realmente aconteceu, né? É isso que a gente vai pensando, meus amigos, muita paz para todos nós. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. de o ano gray Ah e em 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 em